Mulher invade Link ao vivo, usa força e repórter perde o chão. Globo lixo, o Bolsonaro tem razão. Pra saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. A Globo é um lixo, a Globo é um lixo. Antes de começar o vídeo já deixa o seu gostei e se não for inscrito se inscreva. Obrigado. Uma situação acabou saindo totalmente do controle durante a exibição do SPTV da Globo, jornal local voltado para a cidade de São Paulo, neste feriado, dia 10. Isso porque, durante um Link ao vivo, toda a equipe da emissora foi pega de surpresa com uma invasão. O repórter da emissora falava sobre a pandemia do coronavírus e sobre os desafios dos hospitais diante do momento delicado da população. Foi quando o repórter foi surpreendido por uma mulher, que tomou o microfone, ao vivo, do repórter e começou a disparar. Efeito pelo telefone, as pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital pra saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Efeito pelo telefone, as pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital pra saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você, você viu que o Renato Peters estava ao vivo. Vale destacar que o profissional tentou puxar o microfone de volta, mas a manifestante usou de extrema força para terminar a frase. Neste momento, a transmissão ao vivo foi imediatamente derrubada e César Trale ficou visivelmente bravo. Ele também pediu desculpas dizendo que o repórter estava passando informações importantes.